Já vou emendar um assunto aqui rapidinho com o Espetor Neto pra falar sobre a prisão de um homem. A gente deu a notícia na semana passada de um acidente gravíssimo, onde uma mulher de 24 anos grávida perdeu a vida ali na BR-060 entre Goiânia e Trindade. Durante esse acidente, muitos curiosos se aglomeraram por lá e uma cena chamou a atenção. Um homem foi flagrado, ele foi filmado ali, furtando o farol desse veículo acidentado. Um criminoso, porque ele está furtando um objeto ali e que não respeitou sequer a vítima deste acidente. Inspetor, como que a polícia conseguiu identificá-lo ali? Como que foi esse trabalho? Olha, o que aconteceu? Na hora do acidente, naquele tumulto todo, uma aglomeração de pessoas, a polícia rodoviária, o próprio corpo de bombeiros, naquela preocupação de dar todo o atendimento e resolver a situação, esse cidadão acabou encostando no carro, pegando uma parte, no caso o farol, e saindo tranquilamente. O azar dele é que haviam câmeras para tudo quanto é lado, pessoas filmando, inclusive alguns gritando que o cidadão estava furtando aquela peça. Beleza. Depois que nós tomamos conhecimento com essas imagens, algumas informações nós repassamos para a imprensa e para o cidadão poder denunciar, porque tinha já a identificação dele e do carro. Foram feitas diligências envolvendo a polícia rodoviária federal e a polícia militar, quando nós conseguimos rastrear o veículo andando aqui por alguns bairros da cidade e cidades do interior. Quando ele foi encontrado aí numa cidade bem próxima aqui de Goiânia, pela própria polícia militar, inclusive a gente até já tem um vídeo onde ele pede desculpas, ele fala abertamente, eu não sei nem por que eu peguei isso aí, mas até já julguei a peça fora. Já foi apresentado numa delegacia de polícia civil e agora vai responder pelo crime de forno. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Inclusive, Manu, a gente tem esse vídeo onde ele fala que foi sem querer ali que ele pegou essa peça. Vamos ver. Quero que vocês perdoem. Eu peguei o farol lá e... Só peço perdão, joguei o farol fora, entendeu? Não tive intenção de pegar esse farol não, foi um minuto, um segundo de bobeira. Não tinha interesse nenhum nesse trem, não. Não sabia que ia dar esse problema todo, não. Vocês me perdoam, pessoal aí, da família aí, todo mundo. Tá? Perdão pra vocês. Que falta de sensibilidade, né? Não tinha interesse, não sabia, não sabia que ia dar problema. Vendo um carro ali capotado, vendo um negócio destruído, para e pega. 8h22 da manhã.